É bem verdade que Paige Vanzant nunca chegou perto de um cinturão nem nada do tipo, mas a Lura já foi ranqueada, já fez luta principal de Fight Night e já dividiu o octógono com algumas das melhores do mundo, Rosina Marrunas, Tisha Torres e Michelle Waterson, por exemplo. E nenhuma dessas estrelas estabelecidas a manuseou com tanta facilidade quanto a jovem Amanda Ribas, de apenas 26 anos, que esticou seu braço em questão de minutos no card principal do UFC 251. A brasileira que treina em ambiente familiar, com pai, com irmão, no interior de Minas Gerais, em Varginha, terra do ET, aliás, está sobrando no maior evento do mundo. Isso porque em quatro lutas não teve qualquer tipo de dificuldade, não perdeu um round sequer. A antepenúltima rodada tirou a invencibilidade da promessa Mackenzie Derny, multicampeã mundial de jiu-jitsu na faixa preta. Na penúltima, atropelou a dura wrestling iraquiana Randa Marcos, com direito a 10x8 no último round. E ontem passou por uma page pressionada na última luta do contrato com o UFC, precisando da vitória para renovar ou para pedir mais para outro evento. A americana, aliás, dificilmente vai renovar. A primeira opção dela, inclusive, é parar, se aposentar do MMA. A moça já disse várias vezes que faz mais grana no seu Instagram com milhões de seguidores do que lutando dentro do octógono. A segunda opção é se juntar ao maridão, Austin Vandefort, meio médio do Bellator. Scott Coker certamente adoraria tê-la. Uma lutinha com a campeã Peso Mosca e Libalei McFarlane certamente chamaria muita atenção. Mas vamos voltar a Amanda Ribas, porque tudo indica que temos um pacote completo, uma candidatíssima à futura estrela da companhia. Esportivamente, ela já está num nível muito alto, ainda muito jovem. Ou seja, está aqui e ainda tem tempo e margem para progressão. Esse tipo de cenário geralmente cria campeões e campeãs. Claro, não é matemática. Muitas barreiras físicas e psicológicas podem surgir no caminho. Mas hoje mesmo, se a gente olhar para a maioria das meninas à sua frente no ranking, não parece algo muito distante de alcançar. Lembrem-se que o laxo dela é enorme. Mela, como o Habib Nurmagomedov, Liotto Machidos, Grace, AJ McKee, são filhos de lutadores. Todos esses têm a vantagem do tempo, porque nasceram treinando. Amanda ainda é bonita, não vamos negar. Como eu já disse aqui no canal, mais de 80% do público-alvo do UFC é homem heterossexual de 18 a 35 anos. Quer goste ou não, as coisas são como elas são. E a aparência feminina importa para quem financia a empresa. E por último, a Amanda é descolada, engraçada. Tem uma daquelas personalidades que acendem o ambiente. E a gente vê a progressão em outros setores. Com um ano de empresa apenas, ela já aprendeu a falar inglês honesto o suficiente para dispensar um tradutor na hora de dar entrevista. E aí vem o lado bom de morar numa cidade pequena, sem praia, sem noitada, sem muitas distrações, em meio a uma família que vive da luta. Amanda ainda tem um pai barra treinador que não aprende, não aguarda só pra si. Tanto que ela costuma fazer intercâmbios na American Top Team, pra ter um segundo olhar, novas parceiras de treino. Isso é muito importante, diversificar e escutar instruções diferentes, assimilar novos conceitos. Uma das grandes lições que seu Abdu Manap deixou foi exatamente essa, a humildade de deixar o filho voar. Mesmo sendo um dos maiores mestres e formadores de atletas da Rússia inteira, ele fez questão do filho ir treinar, ver como as coisas são nos Estados Unidos quando assinou o Ultimate. E até o acaso atuou a favor da moça nesse sábado. Enquanto ela estava dando a entrevista pós-luta, alguém da transmissão errou ali o cartel dela e ficou aparecendo 100 vitórias e uma derrota. Essa imagem rodou bastante, gerou um engajamento enorme nas redes sociais. Daniel Cormier, por exemplo, a classificou como a maior de todos os tempos. Dana White também disse na coletiva de imprensa que seu telefone explodiu com pessoas interessadas em saber mais sobre a menina finalizadora e divertida. Sim, esse esporte é dos mais traiçoeiros. Nada é garantido, não é ciência exata. Muito hype, muito elogio pode fazer a pessoa perder o contato com a realidade. E se ela não seguir faminta, vai estagnar e nada disso se materializa. Cedo ou tarde, ela também vai passar por alguma frustração, porque a categoria com Rosina Marrunas, Joelizang, Joana Ionchic e Tatiana Soares é complicadíssima. O peso mosca completamente dominado pela Valentina Cevichenko, então nem se fala. Mas a frustração também é parte do caminho. Muitos campeões decolam depois de sentir o amargo sabor da derrota. O meu ponto é que se a Amanda continuar nessa batida, alegre, se divertindo, feliz por sair na mão e aprendendo lições importantes em momentos de incerteza, é relevante a chance de termos uma popstar brasileira no MMA. E já que o ponto forte é o judô, por que não termos uma versão mineira 2.0 da Ronda Rousey? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para a Amandinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. já estão disponíveis, os links estão aqui do lado, as resenhas sobre José Aldo versus Peter Ian e Jorge Amazidal e Camaro Usman. Não percam que ficou bem legal. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.